Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu e minha casa serviremos ao Senhor Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra Rezemos juntos a couraça de São Patrício Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sinto Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem fala de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve 6 de julho Santa Maria Goretti Nascida em Corinaldo, Itália, em 1890 Em 1890, numa família de camponeses pobres Maria Goretti sempre se destacou por sua vida de piedade Quando tinha 12 anos, um jovem tentou seduzi-la Diante de sua resistência, ele matou-a a facadas Antes de morrer, Goretti perdoou o seu algoz Após ter cumprido os 27 anos de pena a que fora condenado, seu assassino converteu-se e foi admitido à ordem dos frades menores Capuchinhos Onde veio a falecer anos depois Participou juntamente com a mãe e os irmãos de Goretti de sua canonização por Pio XII em 1950 A leitura de hoje é tirada da profecia de Oséias Capítulo 2 Versículo 16 E depois dos versículos 17b ao 18 E depois dos versículos 21 ao 22 Assim fala o Senhor Eis que eu a vou seduzir Levando-a à solidão Onde lhe falarei ao coração E ela aí responderá ao compromisso Como nos dias de sua juventude Nos dias da sua vinda da terra do Egito Acontecerá nesse dia, diz o Senhor Que ela me chamará meu marido E não mais chamará meu Baal Eu te desposarei para sempre Eu te desposarei conforme as sanções da justiça E conforme as práticas da misericórdia Eu te desposarei para manter fidelidade E tu conhecerás o Senhor Nos preparemos para a reflexão da palavra Rezando juntos o Salmo responsorial Retirado do Salmo 144 Misericórdia e piedade é o Senhor Todos os dias Averei de bem dizer-vos E de louvar o vosso nome para sempre Grande é o Senhor E muito digno de louvores E ninguém pode medir sua grandeza Uma idade conta a outra vossas obras E publica os vossos feitos poderosos Proclamam todos o esplendor de vossa glória E divulgam vossas obras portentosas Narram todos vossas obras poderosas E de vossa imensidade todos falam Eles recordam vosso amor tão grandioso E exaltam ó Senhor vossa justiça Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor É paciência É compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Misericórdia e piedade é o Senhor Reflexão Deus sempre esteve perto da criatura humana Cuidando dela Permaneceu sempre fiel A sua aliança de amor Mesmo em suas infidelidades Oséias capítulo 2 dos versículos 18 ao 21 Em um mundo de tanta tecnologia E facilidade de comunicação Imerso em dezenas de sons É bastante difícil fazer silêncio interior Para ouvir a voz de Deus É muito frequente o medo de silenciar-se hoje em dia Encontrar-se consigo mesmo E, se não há momentos de silêncio Será muito difícil Deixar-nos seduzir por Deus Para que Ele falhe ao nosso coração Somente assim Teremos a coragem De seriamente assumir um compromisso com Deus Deixando-nos curar por Ele Mesmo que já nos sintamos sem vida Mateus capítulo 9 versículo 18 É bastante comum hoje em dia A falta de fé no Deus verdadeiro Ele é capaz de curar-nos Capaz de devolver-nos A coragem para viver Mas, e quanto a nós? Será que já estamos nos sentindo Curados por Deus? Será que estamos tendo Coragem de viver? Será que estamos Distantes de Deus? Reflitando Tenha um ótimo E abençoado Dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.